Olá, me chamo Dario e comigo você descobre que a França é muito mais que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja muito bem-vindo ao canal Longe do Brasil. Hoje em dia é moda ter figuras colecionáveis baseadas em filmes, jogos, desenhos ou momentos históricos. Eu mesmo tenho algumas que vocês já devem ter visto em alguns dos meus vídeos. Mas se você acha que isso de colecionar action figures é coisa nova, se pensa isso está muito enganado, isso é tão antigo quanto a humanidade. Entre 1901 e 1927, Alfred Ternizian e Arthur de Marcy reuniram em um mesmo local milhares de miniaturas dos anos 1900. Elas representavam os conflitos militares da história. Em 1927, a coleção já contava com cerca de 30 mil miniaturas. Com o passar do tempo e doações, a coleção foi aumentando exponencialmente. Então começaram a surgir dioramas dentro desta coleção. Um diorama era a representação, através de miniaturas, de uma cena cotidiana ou histórica. Dioramas são bem interessantes porque dão uma ideia de movimento em 3D. No ano de 1948, a Sociedade de Colecionadores de Miniaturas Históricas encorajou a criação de um museu específico na cidade. Foi então criado o Museu de la Figurine Historie de Compiègne. Atualmente, o museu conta com 155 mil peças. Delas, apenas 45 mil estão em exibição. O resto está em restauração ou arquivadas. Por isso, no final de 2021, o museu ganhará um novo endereço e instalações mais modernas e interessantes para os quase 25 mil visitantes anuais que recebe. É verdade que a atual estrutura é um pouco escura e nada atrativa para visitação. Quando for inaugurada a nova versão, eu comentarei lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram também, hein? Arroba Longe do Brasil Muito obrigado a você que chegou até aqui, espero que tenha gostado deste vídeo e na tela vou deixar dois vídeos como indicação. E aí